Oi meninas, bem-vindas ao canal Luciane Caxins, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Qual é a peça que nós vamos falar hoje? Super tendência no inverno, sobretudo oversize. E como é que nós usamos essa peça, meninas? Facílimo, por cima de tudo, pronto, deu, acabou. Mas deixa eu definir antes pra vocês como é esse casaco, sobretudo oversize. Primeira coisa, deixa eu falar pra vocês a respeito da moda, pra vocês entenderem, tá? Quem não sabe, que muitas já devem saber. Assim, por exemplo, tubinho preto, agora tá na moda esse. Calça jeans, agora tá na moda daquela. Não é que saia de moda e entre algo totalmente diferente. Vai mudando o shape da coisa, os detalhes. Então, aí você vai dizer, tá Lu, mas sobretudo, todo inverno usa sobretudo. Sim, todo inverno usa sobretudo. Mas qual é o diferencial desse ano? Oversize. Isto é, o ombro dele não é certinho. Ali no lugarzinho. Sabe aquele sobretudo que a gente usava, assim, mais certinho, mais arrumadinho? Ombreirinha, tudo no lugarzinho, aquela coisa certinha, retinha? Não. Agora o ombro é super caído. A manga largona. A manga desce grande. Gente, o oversize dá a impressão que a peça não é tua. A peça é de alguém maior que você. Esse é o detalhe da coisa. Então, esse ano, o sobretudo, óbvio que nós vamos usar novamente o sobretudo. Óbvio que, principalmente, nós aqui no friozão, nós aqui do sul, temos que usar o sobretudo. Principalmente, vocês sabem que eu sou a mulher que tem que cobrir a bunda, as pernas e, às vezes, até o joelho. Então, eu amo uma peça cobridona. Óbvio que a gente vai usar o sobretudo. Mas só passando pra vocês o shape novo do sobretudo, do casaco sobretudo feminino. Oversize. Obrão caído, largão, golona, aquela coisa soltona, exagerada. Eu não vou mentir pra vocês. Vocês sabem muito bem que eu adoro uma coisa mais soltona, mais grandona, mais largona. É o meu estilo. Eu não sou muito da coisa certinha. Principalmente, eu acho ultimamente que depois que veio essa moda confi, né? Que nós estávamos dentro de casa, no nosso home office, né? Que todo mundo teve que trabalhar em casa. E veio essa moda confi, essa moda solta, essa moda gostosa, essa moda confortável, essa moda que sobrava tecido. Essa moda que não apertava, essa moda que não era estruturada. Óbvio que chegou o oversize. Porque você estava em casa com a tua calça leg e colocava por cima aquele blusão de moletom do teu namorado. Aquela jaquetona do teu namorado, do teu marido. Enfim, aquela coisa grandona, aquela coisa soltona. Aquela coisa sem querer, tá muito certinho, muito no lugar. Aquela coisa solta, né? Então, esse oversize veio. Vocês viram que eu já fiz um vídeo falando sobre vocês, sobre essa tendência oversize. Camiseta, moletom, casacos, camisas, tudo oversize. Aí, eu quis falar em específico do sobretudo. Porque, de repente, você ia dizer, tá, Luma, sobretudo, ele já é grandão. Ele já é uma coisa solta. Não é bem assim. Se você for ver muito sobretudo, normalmente, dos anos anteriores, Era aquele casaco comprido, que dava pra usar, assim, coisas por baixo. Mas ele era mais certinho, uma coisa mais, entendeu? Uma coisa mais slim. Esse ano não está assim. Esse ano é diretaço aqui, ou costura mais embaixo, ou nem tem costura. Faz a manga raglan pra ficar aquela coisa caidona mesmo. Então, assim, você vai continuar usando o teu sobretudo esse ano? Vai. Só que com um shape novo, uma cara nova, uma cara solta, uma cara mais confortável, uma cara mais despojada. É assim que está se usando o sobretudo nesse inverno agora. Nos lugares que estavam frios, né? Enquanto aqui estava quente, agora essa estação que pra nós está terminando, que é o verão. Nos outros lugares já estava sendo usado desta forma. No último Fashion Week em Milão, é uma das tendências marcantes. Casaco, sobretudo, oversize. Gente, eu estou dentro, tá? Eu estou super dentro, porque adoro uma coisa, assim, soltona por cima. Eu até gosto do justinho por baixo. Uma blusinha justinha pra você ficar quentinha, uma calça justinha. Entendeu? Aquela coisa. Mas por cima, parece que eu tenho que ter um trecão, assim, grandão, pra me abraçar, assim. Aquela coisa, sabe? Grandona, assim, que você se sente confortável, quentinha, sabe? Eu, pra mim, fechou, estou dentro. Comentários abaixo do vídeo. Pessoal que vai pro frio, pessoal que mora no frio, quem é no... Diga, no Nordeste nós nem queremos saber, né, meninas? Pessoal que mora em região quente, diga, longe de mim. Mas, quem vai pra alguma viagem pro frio, ou mora no frio, escreve aí, abaixo do vídeo, o que vocês acham dessa nova modelagem, desse novo shape do, sobretudo, oversize. Quem é que tá dentro? Quem é que vai usar? Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas. E não esquece que você pode estar assistindo o meu canal, mas não estaria inscrito. Então, se vai ali, é só ir lá com o dedinho, assim, inscrever-se, tá bom? Louca pra chegar a um milhão de inscritos no nosso canal. Vamos ver se até dezembro, será, gente? Será que é até o Natal? Já pensou? Ai, gente, vamos ter que fazer uma festa de um milhão, uma festa de Natal, com o Papai Noel, tudo junto. Meu Deus do céu, quero fazer uma live. Vai chegar em um milhão, quero fazer uma live com o Papai Noel. Gente do céu, vai ser um entreveiro. Tá bom, gurias? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fique por aqui no nosso canal, que tem muito mais.